O Sírio de Nazaré, em Marabá, vivenciou a tradicional romaria rodoviária, onde a imagem peregrina percorreu as principais avenidas da cidade. O Sírio, na verdade, ele formalmente inicia hoje, apesar das peregrinações que têm ocorrido durante todos esses dias, mas hoje é que efetivamente se pode considerar que inicia o Sírio em Marabá. Com a saída da paróquia São Francisco de Assis, a imagem peregrinou pelas ruas do núcleo Cidade Nova e por toda a Transamazônica. Fieis e órgãos de segurança fizeram o trajeto até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16. É um momento muito especial, nós tivemos de manhã a missa na igreja de São Francisco, onde a igreja, a Nossa Senhora, percorreu toda a BR, todos os bairros ali da Liberdade, em momento de muita emoção e louvor de todos os católicos que estavam presenciando isso. Então, o Sírio, como sempre tem uma amiga que fala, é Sírio outra vez, começou o Sírio de Marabá de fato hoje e nós estamos muito felizes por estar nesse momento saudando e louvando a Nossa Senhora que só bênçãos tem trazido para todos nós. Honrarias foram prestadas pela banda da Polícia Militar para receber a imagem peregrina na porta do Santuário. Dom Vital recebeu a imagem e adentrou ao Santuário, onde finalizou com a bênção a todos que participaram e trabalharam nesta romaria, uma festa cheia de amor e fé. Hoje a Polícia Militar pensa para além do serviço de segurança pública e de ostensividade, a gente trabalha também esse lado musical, prestando a honra através da banda de música, a honra à Nossa Senhora de Nazaré. São três anos já consecutivos que estamos aqui prestando essa homenagem à Santa. Já anos anteriores já haviam outras apresentações, como honras militares de chefe de Estado, que também é prestado à Santa aqui no município de Marabá, no período do Sírio. Nossa Senhora que abençoou todo esse povo, que também nos ajudou no nosso Sírio, porque o Sírio é um bem de todos, é um bem material, um momento forte de evangelização, de alegria. O Sírio não se explica, eu sempre digo, o Sírio se vive, é a alegria de todo o povo ao redor de Maria, porque Maria nos leva a Jesus. Então, ela nos aponta. Então, o povo está ali contente, feliz, vamos fazer um grande sírio. Então, por isso que tivemos essa roda Maria, porque também queremos que Nossa Senhora abençoe todos os caminhoneiros, todos os dirigentes de carro, para que haja menos mortes, mais vida. Todos possam respeitar também as leis do trânsito e assim a gente possa viver bem na diversidade. Nossa Senhora nos dá esta graça. Obrigada.